De tempo integral em João Pessoa, as unidades disponibilizaram alimentos para crianças a partir de hoje. É uma parceria com a família. A família compreendeu e está participando. O primeiro dia nós já temos uma adesão de mais de 20% da demanda escolar das nossas creches, escola de tempo integral. E é nessa parceria, combinado com cada direção da unidade, vão sendo distribuídos horários onde serão atendidos todos aqueles. E aí, independente do quantitativo de demanda de alimentação, as unidades vão estar abertas para acolher a necessidade das nossas crianças. E vamos sim cumprir as nossas obrigações diante da alimentação escolar das nossas crianças. Mediante daqui a pouco, Sintu reforça a limpeza dos ônibus.